Ingrid Guimarães detona a festa no Copacabana Palácio, que mundo vivem. Goiás News, notícias, sem mais delongas, Ingrid Guimarães usou as suas redes sociais, na noite de hoje, para mostrar toda a sua insatisfação com a realização da festa com mais de 500 pessoas no Copacabana Palácio, além de shows e famosos, em meio à pandemia da Covid-19. A atriz publicou em seu perfil no Twitter uma matéria com a chamada Gustavo Lima, Munozinho e Alexandre Pires, festa reúne mais de 500 pessoas no Copacabana Palácio e disparou crítica, que mundo vocês vivem. Desde a morte do amigo Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães tem usado seu engajamento nas redes sociais para criticar o governo federal. Na última segunda-feira, 10, por exemplo, ela culpou a descredibilização da ciência e o negacionismo pela morte do humorista, que faleceu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Paulo Gustavo já era para estar vacinado. Há nove meses quando 70 milhões de vacinas foram rejeitadas. Quando a ciência foi descredibilizada. Quando a doença foi minimizada. Muitas mortes teriam sido evitadas. A crítica foi em decorrência do governo federal, que, em agosto do ano passado, rejeitou a oferta de 70 milhões de doses da vacina Pfizer. Evento criticado além de Ingrid Guimarães, a atriz Samantha Schmutz compartilhou uma crítica aos artistas que estiveram no Copacabana Palácio por estarem fazendo shows durante a pandemia de Covid-19. Enquanto isso na pandemia, festão no Copacabana Palácio com 500 convidados e shows de Gustavo Lima, Alexandre Pires, Ludmila, Mumuzinho e Dudu Nobre, estava escrito no tweet. Em outra publicação que acusava artistas como Ludmila e Mumuzinho de hipócritas, ela comentou, um follow agora. Completo absurdo. Eu estou indignada. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.